De qualquer forma, você vai precisar de um site para trabalhar, não tem jeito. Sem site você não existe, não existe empresa na internet sem site. As pessoas não procuram mais você de porta em porta, ninguém vai aqui batendo na barroquinha de porta em porta e perguntando o preço de serviço, de site e tal. Elas vão procurar você pela internet, te conhecer e se você for agradável, o que tiver no seu site for suficiente para ela ter um segundo contato, aí sim você pode fazer uma proposta para essa pessoa. Mas, em primeiro lugar, você não vai ter o contato físico, as pessoas vão ter que buscar o seu nome na internet primeiro. E se você não está na internet, você não existe, por mais que você queira, talvez, alegar qualquer tipo de coisa. Então, o que acontece? Vou compartilhar novamente a tela aqui para mostrar para vocês. Feito o site, o que vocês precisam fazer? Tem um portal do Google chamado Google Meu Negócio, Google Meu Negócio, vocês vão entrar nesse site Google Meu Negócio, e vocês vão fazer um cadastro no Google Meu Negócio. Por que fazer um cadastro no Google Meu Negócio? Primeiro lugar, é gratuito, e segundo, que quando alguém pesquisar pelo nome da sua empresa, o Google vai poder colocar você na lista daquelas empresas com uma certa localização. Então, vamos ver mais o nosso seguinte, fazer um teste aqui com o Tom Sufis. Então, essa parte que vocês observam aqui, é do Google Meu Negócio, tá? É do Google Meu Negócio, ó. Então, você vai colocar fotos do seu local, você vai colocar horário de funcionamento, que é interessante, porque se alguém quiser conhecer vocês, vão ligar, ele vai saber que está fechado ou não, né? E o telefone, beleza? Isso aqui também você acaba sendo encontrado no GPS, no mapa, no Google Maps. Então, se alguém estiver navegando pelo GPS, acaba vendo a sua empresa. Então, todas essas empresas aqui, que estão registradas aqui, que vocês observam, todas essas empresas, elas estão registradas no Google Meu Negócio. Ou se ela não registrou, o próprio Google registrou e está esperando que faça uma manifestação, tá? Existem essas duas possibilidades. Existem empresas que não fazem esse cadastro de Google Meu Negócio. O próprio Google faz e aí fica esperando que você, dono, se manifeste para aquela empresa. Então, aqui, se alguém estiver passando por aqui um GPS ligado ou alguma coisa desse tipo, ele acaba observando que, olha, tem o curso de contabilidade aqui, nessa região aqui. Então, gente, é muito importante vocês fazer o cadastro no Google Meu Negócio. É grátis, tá? É grátis e o Google já consegue mostrar o serviço de vocês. Olha quanta empresa está aqui, olha quanta empresa está aqui no Maps. E não estão pagando para aparecer, ó. Tá? Várias empresas também estão além da Consulfice. Então, alguém vai procurar pela sua empresa e vai achar também outra. Então, pode ser que alguém procure pelo seu concorrente e te ache também no mapa. É importante vocês colocarem aqui. E aí, se alguém precisar ir até você, ela não precisa digitar o seu interesse. Ela digita apenas o nome da sua empresa e vai até você. O seu GPS, ela vai até você. Isso aqui é fantástico. Vale a pena. Você pode colocar fotos aqui da sua localização, né? Vai ter fotos por fora também. Essas fotos também o próprio Google coloca. Tá? Não é você que coloca essa foto aqui, não precisa. Foto aqui da região. Nós estamos aqui no Advanced Trade, nesse edifício. Estamos mais ou menos aqui nessa sala aqui. Tá? Beleza. Então, aqui o Google vai mostrar a região que você está. Vai mostrar mais ou menos a localização. Isso é muito importante. Você pode colocar fotos da sua estrutura que você quiser. Pode colocar fotos da equipe. As pessoas têm a tendência de observar fotos que sejam com pessoas. Sempre fotos com pessoas, elas chamam muito mais atenção do que fotos com objetos comuns. Isso aqui, por exemplo, chama menos atenção do que pessoas. Se tivesse pessoas aqui sorrindo e tal, chamaria muito mais atenção. Tá? Beleza? Então, Google meu negócio aí depois do site. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.